O Alto do Congotá O Alto do Congotá Os pregos pegavam as mãos de Jesus Vertendo o seu sangue ali no Calvário Sendo crucificado, meu Cristo Jesus O Alto do Congotá Jesus morreu por mim Derramou o seu sangue Sangue, sangue carmesim Entregou seu espírito E ali expirou Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou Satanás sorrindo Dizia venci Meu Cristo ouvindo Lhe disse assim Sou Deus, sou eterno Vence o inferno Com poder e glória Pra nossa vitória Olhando a guerra cruz O mundo chorava Quando os pregos pegavam As mãos de Jesus Perdendo o seu sangue Ali no Calvário Sendo crucificado Meu Cristo Jesus Olhando a guerra cruz Olhando aquela cruz O mundo chorava Quando os pregos pegavam As mãos de Jesus Perdendo o seu sangue Perdendo o seu sangue Ai lindo Calvário Sendo crucificado Meu Cristo Jesus 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 O querido Eu não tome sei Valendo! Eu não me sinto A herva de Deus Jereceu Angelão EAU